Os 15 tijolos de maconha estavam dentro de uma bolsa. Segundo a polícia, a maconha vinha do município de Mirizal, na região da Baixada Maranhense. A droga foi apreendida durante uma abordagem de policiais da Senarque, na Ponta da Espera, já aqui na capital São Luís. A droga foi encontrada pelos policiais graças à ajuda dos cães Vini e Baruque, da Polícia Civil. Os tijolos de maconha eram trazidos na mala de uma passageira, dentro de um ônibus, que estava embarcado no ferryboat. Na entrevista inicial lá no terminal, ela divulgou que não sabia o conteúdo dessa mochila, dessa mala, dessa bolsa que recebeu, e apenas estaria trazendo aqui para a senarque. Se comercializada, a droga renderia ao tráfico aproximadamente R$ 25 mil. O trabalho da polícia faz parte de uma série de ações que acontecem dentro do Dia Nacional de Combate às Drogas, celebrado no dia 26 de junho. Nossas ações tanto acontecem aqui na capital do estado, no terminal do passageiro, no terminal rodoviário de São Luís, em outros pontos da cidade, em outros pontos que são levantados aqui pelos nossos policiais, também no interior do estado. A gente tem nossas equipes também que estão intensificando as ações na cidade de Timon, na cidade de Caxia, na cidade de Imperatriz e outras cidades quando é necessária a nossa presença lá.